Salve, salve seus lindos! Beleza, tudo bem com vocês? Marcelo Apósio aqui, mano, trazendo mais um vídeozaço aqui de Free Fire, aqui para o nosso canal Marcelo Teco, segundo vídeo de hoje, do dia 5 de fevereiro de 2021. Galera, muita gente está tendo dúvidas sobre um novo evento que chegou aqui no Free Fire, chegou hoje, dia 5, né? Que é o evento de verão, mano. Tá aqui, ó, você vai aqui em eventos e tá aqui, o festival de verão, né, mano? O pessoal tá vendo aqui esses itens, tudo, e o pessoal tá vendo, às vezes, as pessoas usando essa skin e tá perguntando, nossa, como é que ele já tá usando essa skin? Mano, acontece que essa skin, em primeiro lugar, ela já veio no Free Fire há um tempo atrás, cara, tá? Inclusive, ela tá até aqui, ó, deixa eu ver se eu acho a minha aqui, que eu já tenho aquela skin ali. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, cadê ela, cadê ela, cadê ela? Mano, eu tenho tanta coisa aqui que é até difícil de achar, tem hora pra achar algumas coisas aqui, fica difícil, cara. Mas aquela skin, ela já veio há um tempo atrás, acho que tá pra baixo, ela já veio há um tempo atrás, que foi justamente também o ano passado, num evento de verão, algo de verão veio aquela skin, tá? E muita gente pegou ela, mano, aqui, ó, essa aqui, certo? Essa aqui é a skin que eles vão estar dando aqui neste evento aqui, né? E muita gente tá na dúvida, ah, nossa, como é que ele tá usando? Agora, a skin feminina, cara, a skin feminina, eu não lembro se veio, cara. Pra eu verificar aqui, eu teria que colocar uma personagem feminina, muito bem, vamos colocar aqui uma feminina. E vamos ver se eu tenho ela, velho, eu não lembro se eu tenho aquela skin que é um biquinizinho verde em cima, verde, eu acho que é, né? É, ó, tem essa aqui que é bem parecida, essa aqui foi a principal, onde foi reformulado, cadê ela? Ih, já até me perdi. Não é aquela, não é essa, ó, essa aqui é a primeira que veio, né? Aí depois que veio essa daqui, veio a outra, que foi a da praia, mas eu acho que eu não devo ter aquela da praia, cara. Cara, eu acho que eu não tenho, mano, tem tanta doutrina, a menos que ela esteja fechada aqui, cara, que eu também tenho um monte de pacote fechado. Mas que seja, cara, eu sei que essa skin ela já veio também, a feminina que eu tô na dúvida se veio ou não. Então comenta aí embaixo se você acha que aquela skin feminina, se ela já veio, mano. Não tô me recordando, tem essa outra aqui também, só que essa aqui ela veio separada, tanto que ela nem conta ali. Quando você clica ali ela não conta como se fosse um kit só, né, mano? Ela tem que ter as partes separadas, você vai colocando e vai fazendo ela separada. Essa aqui, ela é parecida com aquela aqui que tá aqui no evento, né? Só que é de outra cor, beleza? Deixa eu voltar aqui pro meu personagem. Então muita gente tá tendo dúvida de como que você faz pra pegar esses itens, né, aqui do evento. Muito bem, vamos lá então. Galerinha, já te convido aí se você ainda não deixou o like, mano. Já deixa aquele likezão insano aí pra tá ajudando a gente. Já clica aí no botão inscrever-se caso você não for inscrito aí, porque a gente tá subindo aí a quantidade de nossos inscritos. E é claro, mano, tá trazendo vídeos aqui pra vocês, beleza? Manda um forte abraço aí, galera. Deixa eu só mandar um abraço, mano, porque senão os caras falam de comentar nos meus vídeos. Manda um abraço aí pro Ramon Souza, né, que viu o último vídeo, achou muito top as skins. Vamos mandar um abraço também pro Marcelo Rodrigues do Snip também. Valeu, mano, obrigadão aí por estar contando sempre aqui, tá sempre verificando aqui os nossos vídeos, beleza? Um salve também pro Jony Santana, que também tava no outro vídeo, também que comentou lá no outro vídeo. Então é aí, galera, sempre que você comentar aqui, mano, eu vou tentar trazer aqui os salves, beleza? Então vamos lá. Primeiro evento aqui, tá falando aqui, que do dia 28 vai até o dia 4, que foi ontem, né, era o festival de verão, onde você pegava 10 caixinhas disso aqui, mano, tá? Foi o primeiro. Quem pegou, já talvez até conseguiu pegar essa skin. E de hoje, de ontem, aliás, do dia 4 até o dia 8, foi o login da atualização. Você reserva isso aqui e pegaria, né, pega isso aqui. Você foi comenta a reserva e você pegou dois tickets de arma royale e dois e três tickets de diamante, tá? Somando tudo vai dar isso aqui. E hoje chegou esse evento aqui, troca de verão, tá? Onde você pega o token melancia e o token solzinho. Mas onde é que eu pego isso? Muita gente fica perguntando, né? Tenho preguiça de vir aqui e olhar. Dia da praia. Esse dia da praia, você vai pegar a mochila que tá aqui, ó. Evento dia de praia. Que é a mochila e a Scar, certo? São essas duas aqui. Mochila e Scar, além da caixa, né? Que você vai pegar mais dez caixas. Isso aqui, pra você pegar, é simples, cara. É só você jogar o modo redenção. Quinze partidas do modo redenção pra você tá pegando, beleza? Eu já fiz as quinze partidas. Já vou coletar aqui, ó. Coletei dez caixinhas da esquina. Vou abrir porque eu já tenho ela. Coletei já a mochila. A mochila, sim. Eu vou já equipar ela. E coletar essa arma aqui por noventa dias. Apesar de que eu já tenho ela também definitiva, tá? Vamos dar aquela olhada lá na mochila, rapidão. Antes de ir pro outro item. Coleção, mochila. Essa é a mochila. Level um, level dois e level três, cara, tá? Essas aqui são as mochilas. Show de bola, né, mano? Da hora ela. Vamos mais aqui. Vamos ver o outro evento que tá aqui. Mano, por que eu não tô escutando? Pera aí. Ah, tá. Meu som aqui tava baixo. Esse era o login coqueiro. Login coqueiro, cara. Como é que funciona isso aqui? Você vai reservar e vai coletar, tá? Só no dia oito que você vai receber. Você reserva de hoje até o dia oito. Tá? Porque aqui, ó. Login para ganhar, né? E você reserva de hoje até o dia oito. O máximo é dia oito. Onde a gente vai trocar. Fazendo login, você vai pegar isso aqui, tá? Então fazendo login, você já vem aqui e vai aparecer o botão coletar aqui. E você vai pegar essa prancha. Tá? Por que que eu recomendo, cara? Você logar nesse dia oito, mano? Porque dia oito, se não me engano, acho que é segunda-feira, cara. É segunda-feira mesmo. Porque isso aqui, mano, vai ser itens que vão se tornar exclusivos no Free Fire. Porque só quem jogar nesse dia que vai ter. Fora isso, não vai ter mais. E você ainda vai coletar 30 token melancia. Ah, pra que que serve o token melancia? Vamos lá. O token melancia aqui, ó. No festival. Token de melancia e token de solzinho. Você vai poder trocar por isso aqui, ó. Esse cabelo moicano aqui, feminino. A granada abacaxi. E a mochila do Tutu Barão. Beleza? Isso aqui você vai trocar com esses tokens. Tá? Então, jogando as partidas. Jogando 60 minutos, você vai coletar sete tokens de solzinho. Eliminando dez inimigos, você vai coletar mais sete, oito tokens aqui. Aqui são sete. Aqui é oito. Tá? E ficando no top dez, durante cinco vezes, você vai coletar mais outros tokens. Eu já coletei os meus. Agora eu vou pegar tudo aqui. Beleza? Vou coletar tudo. Vamos ver quanto é que vai dar. Quanto é que vai dar tudo. Pra ver se vai dar. Mas eu acredito, cara, que no dia oito vai ter algum outro evento. Eles vão estar dando mais desses tokens. Porque senão não daria pra trocar por tudo aqui. Certo? Porque só o bodyzinho masculino aqui, feminino, já é 20 solzinhos. Entendeu? Então não daria, mano. Não tá batendo a conta. Então, com certeza, vai ter algum outro evento aí, no decorrer do final de semana. Onde eles vão estar liberando mais solzinhos aqui pra você trocar aqui. Beleza? Ó, aqui você já poderia trocar. Só que eu não tenho como trocar. Porque eu já tô já com essa esquina. Eu já tenho ela completa. Então não tem como trocar. A mochila também daria pra eu trocar. Mas eu já tenho também. Então hoje você já consegue pegar a mochila ou a granada ou o chinelinho, mano. A galera pira nesse tipo de chinelinho, né? Então já dá de você pegar hoje, tá? Esses outros aqui você vai pegar só quando você fizer o login lá e destrocar. Beleza? Então é mais ou menos isso que tá funcionando aqui. O evento do tubarão. O evento do verão, tá? Aqui eu já posso trocar também, ó. Posso trocar por uma caixinha só. Vou até trocar logo, mano. Apesar que eu já tenho essa caixa, mas tudo bem. Vamos trocar também. Só pra apagar aquele sinalzinho. Então esse é o evento. E ainda tem o evento trocando energia que você vai estar trocando. Então é assim que a galera tá pegando, mano. Beleza? Curtiu o vídeo, mano? Deixa seu likezão aí, tá? Se você que tá curtindo o vídeo aí, mano, já dá aquele likezão maroto. Se inscreve aí no canal. Ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos. E é claro, né, mano? E se possível, cara, se der aí, mano, de coração, passa no meu Instagram agora. Vai lá e me segue que eu tô quase batendo 500 seguidores, tá? Se bater 500 seguidores, cara, antes de eu gravar o próximo vídeo, vai ter sorteio aí de Dima, beleza? E galerinha, ainda tem uma vaga na minha dilda. Quer participar? Basta estar Dima 1 ou acima. Level 50 ou mais, tá? E disponibilidade é claro, mano, de colocar a tag, fechou? Outra coisinha, mano. Quer ganhar diamante de graça, cara? De graça. Fazer uma recargazinha. Olha só, mano, a recarga mínima que tem aqui é R$ 4,49, beleza? E tem essa de R$ 13,99. R$ 4,49, você já pegaria... Cadê aqui, ó? Recarga, 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 evento de recarga. Em R$ 4,49, você já pega essas três caixas aqui, tá? Se você tiver um esforço mais aí, você convidando um amigo ou dois, você vai conseguir pegar esse moicano aqui, cara. Como? Tem o primeiro link aí no comentário fixado do Kawai, Kiwai, Kiwai. Baixa ele pelo meu link que tá aí e você já ganha R$ 1,80, mano. Com mais que fazendo as missõezinhas que você vai fazer lá, você vai fazer mais de R$ 5,00. Você vai fazer uns R$ 7,00, mano. Já vai de você pegar isso aqui, ó. Beleza? Então corre, clica no link ali, baixa o Kawai. Você já vai tá ganhando aí alguns diamantes, alguns reaisinhos pra você tá recarregando e colocando seus diamantes aqui de graça. Sem fazer muito esforço, beleza? Clica lá e vai lá. Tem no card aí um vídeo que eu fiz explicando como é que faz, ok? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fui!